Música O Sub-20 do São Paulo venceu Fortaleza no último sábado por 1x0 e disparou na tabela do Brasileirão Sub-20. A equipe de Alex, que antes ocupava a oitava colocação, saltou para a quarta com a vitória. O São Paulo fez um primeiro tempo disputado e conseguiu o gol nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 44 minutos, João Gabriel recebeu na área, ajeitou e finalizou e anotou o único gol do jogo. Agora o São Paulo volta a atuar pelo Brasileirão Sub-20 no próximo sábado contra o Palmeiras fora de casa. Porém, antes disso, tem outro desafio pelo Paulistão Sub-20. A equipe encontrou o Arasatuba na próxima quarta-feira fora de casa. O lateral esquerdo, Patrick, renovou seu contrato por mais 5 anos com o São Paulo e terá a nova oportunidade de se consolidar nos profissionais com o estágio que terá sobre o comando de Rogério Senne. Seu antigo contrato era válido até maio do ano que vem. Com a lesão de Reinaldo, que deve voltar em um mês, Patrick treinará no Osteira Barra Funda e ficará à disposição da equipe principal para eventuais necessidades. Mesmo com apenas de 9 anos, Patrick tem experiência nos profissionais do São Paulo. Isso porque o garoto foi relacionado para diversas partidas, inclusive de Libertadores, em 2020, sobre o comando de Diniz. Sobre o comando de Crespo, o lateral esquerdo foi convocado para uma única partida e agora terá sua primeira experiência com o Rogério Senne. Patrick é uma das principais promessas de sua geração e já é considerado um jogador do time principal. Um exemplo foi o seu contrato renovado pela diretoria da equipe profissional e com a valorização de um jogador da Barra Funda. A aposta em Patrick tem um motivo. Desde os 16 anos, o lateral esquerdo é convocado com frequência para as seleções de base do Brasil. Em 2019, foi campeão mundial com a seleção sub-17 fazendo um gol nas quartas de final. Agora, com o Reinaldo fora por lesão e podendo deixar o São Paulo ao fim da temporada, quando seu contrato terminar, Patrick tem a chance de mostrar para o Rogério Senne que é capaz de brigar por uma vaga no elenco principal. Muricy Amalho falou sobre possíveis contratações nessa janela de transferências e projetou o futuro de São Paulo nas competições que disputa nessa temporada. Em entrevista ao podcast de pai para filho, Muricy declarou que o clube mira bons negócios, mas que não foca em nenhuma posição específica. Para ele, é tudo uma questão de aproveitar as oportunidades certas. Tudo é uma questão de aparecer bons negócios. Às vezes, você não está pensando em alguma posição, mas aparece um bom negócio e aí a gente tem que aproveitar. Além disso, ressaltou que o ideal é não pagar nada em eventuais contratações nessa janela de transferências que abre a partir do próximo dia 18. Bom negócio para nós é não colocar dinheiro. Tudo pode acontecer. A gente não esconde de ninguém. A gente joga limpo e não engana a torcida. Vamos trazer jogadores, não muitos, nessa janela, mas dentro da nossa realidade ou então um investidor. Disse, Muricy também destacou alguns pontos referentes às competições que o São Paulo disputa neste ano. Além do Brasileirão, o São Paulo também está vivo na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. O Rogério está trabalhando bastante com a nossa base. É o que nos ajuda bastante. A competição forte é a Sul-Americana, mas time grande a gente não pode escolher um ou outro. Temos que ir bem nas três competições. Disse Muricy.